Fala galera que acompanha o canal Sou da Roça e Lu, aqui é o José Rones e hoje vou mostrar para vocês aqui a minha capineira né pessoal, a minha sementeira aqui né, de capiaçu que eu plantei aqui com o intuito de ano que vem, 2022, está pegando as mudas aqui desse plantio aqui de capiaçu para estar fazendo uma plantação maior né, bom pessoal, eu plantei essas mudas aqui no dia 21 de novembro e hoje 21 de dezembro, estou aqui para mostrar para vocês já o desenvolvimento dessas mudas, eu tenho um vídeo aí no canal mostrando eu e o Luiz Otávio plantando né, fazendo plantio direto, a gente estava plantando e falando o porquê que estávamos plantando daquela forma né pessoal, eu estou aqui no sítio Sou da Roça, é um sítio novo que eu comprei, além de comprar o sítio, eu fiz algumas pastagens né pessoal, três pastagens, gastei bastante aí com aração e plantio com sementes, com plantio né, com a gradeação da terra e com sementes, fiquei com pouco dinheiro né pessoal, e estava com pouco recurso para estar fazendo aqui e como eu tinha o tempo disponível, o Luiz Otávio estava pronto para me ajudar, com muito interesse aí de estar me ajudando, e eu tinha as mudas e a terra aqui né pessoal, eu falei por que não, vou plantar assim mesmo, peguei o enxadão, as mudas lá em casa no quintal, o enxadão, o Luiz Otávio e partimos para aqui, aqui nós fizemos as mudas né pessoal, fizemos um plantio direto, eu vou mostrar para vocês aqui como que já está, as mudas, bom pessoal, olha só, olha o desenvolvimento das mudas aqui né pessoal, do capiaçu que eu plantei, esse capiaçu tem apenas um mês de plantado, tem um vídeo aí que mostra né pessoal, eu e o Luiz Otávio a gente plantando, olha só como que brotou bonito né pessoal, lembrando que nós, eu e o Luiz Otávio aqui, nós não utilizamos, nós não gradeamos a terra, também não utilizamos nenhum tipo de adubo né pessoal, e olha só, mesmo assim, está se desenvolvendo muito bem, andou perdendo algumas mudas, eu acho que no manuseio, meu e do Luiz Otávio, acabou se quebrando né pessoal, algumas mudinhas, vai até aquela cerca lá, tem as mudas, naquele dia a gente acabou plantando aqui, em meio, esse capinho aqui né pessoal, eu falei que, esse capinho, que tinha aqui, não ia ser páreo né, para o capiaçu, porque o capiaçu, ele se desenvolve, muito rápido, olha só pessoal, olha esse pé aqui mesmo, por exemplo, olha o tamanho que já está, esse pé de capiaçu, vou até virar aqui, e mostrar para vocês, olha só isso aqui pessoal, olha o tamanho que já está, esse pé de capiaçu aqui, lógico né pessoal, esse aqui saiu diferenciado, porque as mudas, tinham mudas muito boas né pessoal, olha só a altura que já estão, essas mudas aqui ó, já estão com dois metros de altura, lógico que não são todas, essas aqui, com certeza, tem mais de dois metros de altura, porque, eu, tenho um metro, de altura né pessoal, por isso estou falando, que, com certeza, passa, de, dois metros, olha só galera, onde as mudas, mudas eram melhor né, olha só a qualidade, que ficou, o outro aqui, também está muito bem né pessoal, muito bem pegado, lógico que, algumas mudas, demorou mais, para estar, brotando e, se desenvolvendo, e o mato aqui, acabou, atrapalhando um pouquinho, mas nada, que vá, atrapalhar o desenvolvimento, do capiaçu, porque, esse, capinho que tem aqui né pessoal, esse capinho, que tem aqui, ele, é um capim, de, curto, de, duração, curta né pessoal, se vocês, prestar atenção, ele já, está, caindo a semente, assim que cair a semente, ele, acaba amarelando né pessoal, ficando, amarelo, e, morrendo, olha só pessoal, olha só, que lindo, que está aqui né pessoal, meu plantio de capiaçu, tem alguns pés menores, mas, estão se desenvolvendo, com o tempo, vai acabar, se desenvolvendo, desenvolvendo muito bem né pessoal, olha só isso, olha só pessoal, aqui, ele também, está um pouquinho menor né pessoal, porque, tinha, bastante mato, esse mata pasto, aqui, ele abafou, o capiaçu um pouquinho, por isso, que vocês, estão vendo aqui, que está, mata pasto, ele está um pouquinho seco, e eu tive, que entrar aqui, com herbicida, de folha redonda, para estar, dando uma, enfraquecida, nesse mato, e, após, eu ter, batido o herbicida aí, ele, já está reagindo né pessoal, olha só, pegou, e pegou muito bem, é, daqui mais, está plantado, essa área aqui, todinha né pessoal, esse objetivo aí, de mudas, é, daqui uns dias, eu vou estar entrando aqui, com, ureia, eu vou fazer uma, adubação, com ureia, é, bom pessoal, esse, é o resultado aqui, do meu, capiaçu, bom pessoal, não deixe de plantar, mesmo que as suas, condições, não estejam, favoráveis né pessoal, sobrando dinheiro aí, para você estar preparando, fazendo o plantio, o preparo, do jeito certo, para estar fazendo o plantio, mesmo não, tendo condições, de fazer esse preparo, ideal, o importante, é que você, plante, o capiaçu, e tenha aí, a sua capineira, porque, o resultado, é muito bom, desse capim aqui pessoal, é, espero que vocês, tenham, gostado, que curtam, compartilhem, que se inscrevam no canal, sou da Roça e Lúcia, não forem inscritos, e que fiquem todos, com Deus, e que se inscrevam no canal, que se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, e, não aceitou, Obrigado.